E bem na hora H, diante do altar, ela me vê e diz a ele não. O padre insiste em perguntar, se existe alguém pra reclamar, falei em nome dessa união. E aí mamãe? Tentei me segurar, mas não deu pra aguentar, quando eu olhei pra ela. Seu padre aí, nesse altar, sou eu quem deveria estar, segurando a mão dela. Ele roubou a minha vida, minha cena, meu sinal. Eu fiquei sem saber dela, como rádio sem sinal, debruçado na janela, confessando as madrugadas, que a minha vida é ela. Ele roubou a minha vida, ele roubou a minha vida, minha cena, meu final. Eu fiquei sem saber dela, como rádio sem sinal, debruçado na janela, confessando as madrugadas, que a minha vida é ela. Tentei me segurar, mas não deu pra aguentar, quando eu olhei pra ela. Seu padre aí, nesse altar, sou eu quem deveria estar, segurando a mão dela. Ele roubou a minha vida, minha cena, meu sinal, debruçado na janela, confessando as madrugadas, que a minha vida é ela. Ela roubou a minha vida, ela roubou a minha vida, ela roubou a minha vida, minha cena, minha cena, meu final. Eu fiquei sem saber dela, como rádio sem sinal, debruçado na janela, confessando as madrugadas, que a minha vida é ela. Já faz tanto tempo que eu deixei, de ser importante pra você. Já faz tanto tempo que eu não sou, o que na verdade eu nem cheguei a ser. E quando eu parti, deixei ficar, deixei ficar, os sonhos jogados pelo chão. Palavras perdidas pelo ar, lembranças contidas nessa solidão. Eu já nem me lembro quanto tempo faz, mas eu não esqueço que te amei demais. E nem mesmo tempo conseguiu fazer esquecer você. Não, somos tudo aquilo que se pode ser. Meu amor foi mais do que se pode crer. E nem mesmo tempo conseguiu fazer esquecer você. Tentei ser feliz ao lado teu, fiz tudo o que pude, mas não deu. E aqueles momentos que guardei, me fazem lembrar do muito que eu te amei. E hoje o silêncio que ficou, eu sinto a tristeza que restou. É sempre um vazio em minha vida. E quando relembro a nossa despedida. Eu já nem me lembro quanto tempo faz, mas eu não esqueço que te amei demais. E nem mesmo tempo conseguiu fazer esquecer você. Não, fomos tudo aquilo que se pode ser. Meu amor foi mais do que se pode crer. E nem mesmo tempo conseguiu fazer esquecer você. Eu já nem me lembro quanto tempo faz. Mas eu não esqueço que te amei demais. Mas eu não esqueço que te amei demais. E nem mesmo tempo conseguiu fazer esquecer você. Somos tudo aquilo que se pode ser. Somos tudo aquilo que se pode ser. Meu amor foi mais do que se pode crer. E nem mesmo tempo conseguiu fazer esquecer você. 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 Anjo bom amor perfeito no meu peito Sem você não sei viver Então vem Que eu conto dias, conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te querendo, te amando Coração quer te encontrar Vem Que nos meus braços esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Eu não vou saber me acostumar Sem suas mãos pra me acalmar Sem teu olhar pra me entender Sem teu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou Então vem 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 Até quando te querendo, te amando Coração quer te encontrar Então vem Então vem E nos meus braços esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Eu não vou saber me acostumar Sem suas mãos pra me acalmar Sem teu olhar pra me entender Sem teu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou Já não importa quem errou O que passou, passou Então vem 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 Então vem Vem Te amei Te amei De primeira Em questão de minutos Você mudou minha vida inteira Todo mundo falava bem de você Hoje estão dizendo que a gente dá certo Se a voz do povo é a voz de Deus O nosso amor já aconteceu Neusa, Neusa, Neusa Você não sai da minha cabeça Neusa, Neusa, Neusa Você é a cura, teus vida maluca, teus dor de cabeça Choico ao memoria Meu amor em minha Choico ao memoria Choico ao memoria É bom demais Choico ao memoria 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 É bom demais Te amei de primeira Em questão de minutos Cê mudou minha vida inteira Todo mundo falava bem de você Hoje estão dizendo que a gente dá certo Se é vosso povo, é a voz de Deus O nosso amor já aconteceu Neuza, Neuza, Neuza Você não sai da minha cabeça Neuza, Neuza, Neuza Você é a cura, Deus vida maluca Deus tô de cabeça Te logo me amore em minha Te logo me amore em minha Te logo me amore em minha É bom demais Te logo me amore em minha Te logo me amore em minha Te logo me amore em minha É bom demais Neuza, Neuza, Neuza Você não sai da minha cabeça Neuza, Neuza, Neuza Você é a cura, Deus vida maluca Deus tô de cabeça Te logo me amore em minha Te logo me amore em minha Te logo me amore em minha É bom demais Te logo me amore em minha Te logo me amore em minha Te logo me amore em minha É bom demais Eita, Neuza, só você pra curar essa dor de uma doença Antes de perder você Eu não fumava, eu não vivia Antes de perder você Eu tinha paz, tinha alegria Antes de perder você Eu não chorava, eu não sofreia Não sou mais como era antes Hoje bebo e sou fumante Sofro e choro noite e dia Se é que a bebida ameniza Se é que a bebida ameniza Paixão, amargura e despeito Então vou beber essa noite Pra arrancar essa dor do meu peito Já estou acostumado Beber e chorar feito um bobo Se hoje eu não te esquecer Amor, amanhã bebo de novo Antes de perder você Eu não fumava, eu não vivia Antes de perder você Eu tinha paz, tinha alegria Antes de perder você Antes de perder você Eu não chorava, eu não sofria Não sou mais como era antes Hoje bebo e sou fumante Sofro e choro noite e dia Se é que a bebida ameniza Paixão, amargura e despeito Então vou beber essa noite Pra arrancar essa dor do meu peito Já estou me acostumado Beber e chorar feito um bobo Se hoje eu não te esquecer Amor, amanhã bebo de novo Se hoje eu não te esquecer Amor, amanhã bebo de novo Se eu não botar pra casa Eu não posso me ver E aí mamãe E aí mamãe E aí sozinho na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você Hoje só resta a solidão Como fui magoar o meu grande amor Como eu pude esquecer O amor que me deu Um beijo mulher Divana E macho danado Essa galera é o que? H menor Erra é o mano Foi eu que errei O perdão foi feito Pra quem sabe dar Eu tenho certeza Que no meu regresso O meu grande amor Vai me perdoar Vou voltar pra tudo Que era meu Ao chegar no portão Sei que vou chorar E aí mamãe Divana Mate o danado Essa galera é o que? H menor O amor Que dói ver você Meu amor O amor Deixa eu sentir você perto de mim O amor Que dói ver você Divana Mate o danado Essa galera é o que? H menor Quando a noite traz o silêncio Estou sozinho então Eu penso Como vou deixar Você se afastar de mim Vejo a vida passar sem graça No vazio dessa casa Chego a imaginar Você parece estar aqui Pode ser que eu esteja sonhando Demais Só eu sei Quanta falta Você me faz Eu me rendo Não dá pra te esquecer Sei que estou te perdendo Em cada amanhecer Vou Vivendo O pouco que ainda estou Esse amor Vejo a vida passar sem graça No vazio dessa casa Chego a imaginar Chego a imaginar Chego a imaginar Você parece estar aqui Pode ser Pode ser que eu esteja sonhando Eu me rendo Só eu sei Quanta falta Você me faz Eu me rendo Não dá pra te esquecer Sei que estou te perdendo Em cada amanhecer Vou Vou Vivendo O pouco que ainda restou Desse amor Escuta meu amor Entenda de uma vez Você tem que decidir Esse caso é pra valer Se alguma vez Te vi sofrer Foi loucura da paixão Foi amor na contramão A sua estupidez Já não te deixa ver Que você nasceu pra mim Eu preciso de você Porque ninguém Vai conseguir Separar você de mim Porque eu não vou deixar Quem será? Me diga quem será? Esse cara que te liga Antes de você deitar Quem será? Me diga quem será? Diz pra ele do perigo Que ele corre ao te procurar A sua estupidez Se alguma vez Já não te deixa ver Que você nasceu pra mim Se alguma vez Te vi sofrer Foi loucura da paixão Foi loucura da paixão Foi amor na contramão Porque ninguém Porque ninguém Quem será? Quem será? Me diga quem será? Me diga quem será Diz pra ele do perigo Que ele corre ao te procurar Ei, menininha, cê tá tomando uma cachaça? Vem com o Dilma Um dia na vida Te amei demais Eu juro é você Que eu quero A mulher mais linda Que eu tive Pra mim Só assim Volto a sorrir Se for pra chorar Eu choro Se for pra beber Eu quero Se for pra te ter Feliz Pisada de vaqueiro Um vaqueiro escolhido por Deus Telefone para contato 74-999-10-1992 Chama papai Isso é pisada de vaqueiro Um vaqueiro escolhido por Deus Alô meu parceiro cake Ezequiel Tamo juntos Eita povo fofoqueiro Pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas E vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebum Cachaceiro e vagabundo Que corro atrás de mulher Nos quadro canto do mundo Eita povo fofoqueiro Pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas E vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebum Cachaceiro e vagabundo Que corro atrás de mulher Nos quadro canto do mundo Eu bebo, eu bebo Eu gosto é de beber Bebo um whisky E cerveja o que tiver pode trazer Sou bebum, sou cachaceiro Eu gosto de farriar Se tiver mulher bonita Me chame que eu tô lá Leo Bahia O pancadão swingado Hoje eu cheguei na farra Doidinho 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 Hoje eu tô de boa Quero só curtir Quero tomar banho de piscina Picar de bodeira Com as gatinhas Hoje eu tirei do dia Pra me divertir Eu quero fazer valer a pena Com essa mulherada no esquema Leo Bahia Leo Bahia O pancadão swingado O negócio bom Literalmente apaixonado Pra tocar ao seu coração Vem comigo assim Eu preciso ouvir tua voz Eu preciso ouvir tua voz Vem Vem Fala comigo Eu preciso ouvir tua voz Eu estou aqui Pra te ouvir Fala Pisada de vaqueiro Um vaqueiro escolhido por Deus Bota pra tocar no paredão Que o vaqueiro tá chegando E agora no volume 7 O meu erro Foi me apaixonar por você Mulher que não presta Só faz o cara sofrer Siga a sua vida Pode me esquecer O povo me deu conselho E eu não quis nem saber Pior cego é aquele Que finge que não vê Faça o que for Melhor pra você Que vida de rapariga Léo Bahia O bancadão suingado Pra vocês Mais uma vez Com o trem bala Carregado de paixão Isso é Léo Bahia No volume 3 Distante de ti Não sei onde ir Tudo é solidão Me perco na estrada Não sei de mais nada Choro de emoção A minha cabeça Só pensa em você Vontade de te ver E o meu pensamento Voando ao vento Léo Bahia O bancadão suingado E aqui vai o meu abraço Pra galera da divulgação Alô, GECA, CEDES Portal da divulgação oficial E pelas camisa divulgação Sinola, Civem Meu amor Hoje estou aqui Pra te falar Do meu sentimento Eu só sei Que não vivo sem ti Você está 24 horas no meu pensamento São cinco da manhã E eu estou aqui Ainda acordado Só pensando em ti Porque você não vem Pra me aquecer E matar a saudade Que eu sinto de você Pois parece que tem No meu coração Um mar de sentimentos Que não saca não Às vezes Não